Oi pessoal, boa tarde. Primeiro a gente vai rodar um vídeo aqui do Include para vocês e depois a gente continua, tá bom? A missão fundamental da Campus Party é transformar a vida das pessoas. E uma das coisas mais importantes que nós estamos fazendo, que são o legado do evento, é o projeto Include. Estamos levando tecnologia para as favelas, com laboratórios de tecnologia para crianças. Para que os jovens menores de 20 anos tenham a possibilidade de meter mão em uma impressora 3D, um drone, na realidade virtual, no internet das coisas. Include tende a ser um potente instrumento de integração econômica e social. Pessoal, boa tarde. Hoje, o pessoal me conhece por case monstro, porque na verdade eu faço computadores modificados. Quem viu o Homem de Ferro ali? Aquele Homem de Ferro é o que fiz. E a parte mais legal, aquele Homem de Ferro é a dobradura de papel. E o legal de falar de Include é contar a minha própria história dentro da Campus. A Campus, eu participo desde a primeira edição, já perdi a conta de quantas eu participei. E a Campus Party transformou a minha vida. Hoje eu sou embaixador da Campus Party e me tornei embaixador porque durante as madrugadas eu gerava conteúdo de robótica para todos os campuseiros durante a noite. Ou seja, eu não dormia praticamente. E falar de campus é emoção. Porque como a Campus mudou a minha vida, o projeto Include leva nas comunidades a oportunidade de mudar a vida das crianças, dos adolescentes. Uma coisa legal da gente pensar é o quanto o nosso futuro está envolvido com tecnologia e o quanto a Campus Party nos proporciona essa tecnologia. E o legal todo é isso, essa transformação que a gente tem. Então, bem-vindos ao Include. Pessoal, então, como o Alexandre falou, faz parte do legado da própria Campus, a inclusão de pessoas na área de tecnologia. Mas tudo começou a partir de uma atividade que a gente fez na Campus de São Paulo, que a gente levou crianças e jovens das escolas públicas de São Paulo para participarem do evento da Campus Party São Paulo. E depois dessa participação, a gente fez algumas avaliações com essas crianças, com esses jovens, para entender como eles, de fato, se sentiam inseridos na tecnologia. E muitas das respostas que a gente ouvia era que, sim, é legal participar da Campus Party, mas não é para mim. E esse não é para mim, mexeu muito com nós. A gente entendeu que, a partir dali, a gente tinha que criar um ambiente dentro das favelas, das comunidades carentes, isoladas, e levar esse acesso até eles, e não trazer eles para cá somente. Então, é aí que nasceu o projeto Include, com o objetivo de integrar econômica e socialmente, e dar o acesso à tecnologia a jovens de 10 a 18 anos. E a gente tem uma missão muito grande. E é muito lindo ver vocês aqui, porque a gente sabe que são pessoas que estão engajadas com o projeto. É muito lindo que a gente já tem aqui alunos do projeto participando junto com nós, que além do projeto em si, além de participar do Laboratório Include, agora estão aqui participando também da Campus Party. Aqui, um pouco sobre o que é a Campus. Aqui também, sobre a iniciativa do projeto, que foi que a gente entendeu que 70% do talento estava sendo desperdiçado. Porque o talento, ele está, não nasce na área de conforto, na zona de conforto. Ele está no lugar de dificuldade. Então, a gente entende que esse lugar de dificuldade é onde a gente tem que levar o acesso à tecnologia. Nasceu aí, então, uma primeira ideia, há um ano e meio atrás, que era a formação de laboratórios tecnológicos para levar o acesso para as comunidades. E uma coisa legal de falar de acesso à comunidade, acesso à tecnologia, é que quando a gente fala de robótica, a primeira coisa, todo mundo pensa em kits de robótica que são extremamente caros. E você levar kits caros em uma comunidade, não vai funcionar, né? As pessoas precisam se sentir pertencentes àquilo e não distantes daquilo. E o laboratório, ele acontece de uma forma dinâmica, com equipamentos de baixo custo, equipamentos que a gente chama de open hardware, né? Arduino. Quem aqui já mexeu com Arduino antes? Quer ver? Agora, quer ver uma coisa legal? Quem aqui é universitário que sabe programação? Levanta a mão. Vocês aprenderam programação na faculdade? Agora, olha que legal. Quem aqui é do Include que aprendeu programação? Levanta a mão. Olha que legal, hein? Quem já é programador, quem faz faculdade na área, com a tua idade. Nove anos e está aprendendo a programar. Imaginem vocês o futuro disso. Como essa criança vai crescer com esse acesso? E é isso que a gente vai fazer dentro do Include. Isso. Então, entre os objetivos do laboratório, estão a qualificação de jovens de 10 a 18 anos. Aqui está específico para o mercado de trabalho. Mas a gente trabalha muito com o foco de empreendedorismo dentro dos laboratórios. A gente quer dar o protagonismo para eles terem capacidade de empreender. Protagonismo também às comunidades. A gente trabalha muito com gerar soluções para a própria comunidade, resolver os problemas da própria comunidade. E a identificação de meninos e meninas com altas habilidades. Aqui é uma parceria que a gente tem com a UFRN, que faz testes de QI, testes de alta capacidade, dentro dos laboratórios e Include. Para jovens que forem identificados com altas habilidades, eles podem, no final, receber uma bolsa de estudos na UFRN, que tem um instituto chamado Metrópolis, e que é o responsável no Brasil por acolher esses gênios. Aqui, em relação ao que o laboratório fornece, o mobiliário, equipamentos de eletrônicas, então tem lá impressora 3D. A gente entende que a favela não tem acesso a uma impressora 3D, drone. Às vezes, nem a internet eles têm acesso. Então, dá esse primeiro contato com eles à tecnologia. Uma coisa legal sobre o laboratório, os alunos passam a ter acesso a equipamentos, que eles não tinham acesso, e uma coisa legal de se falar, todo mundo está vendo aqui as crianças mexendo com drone, e aí eles aprendem a mexer com drone, como o drone funciona, e como desmontar o drone, e depois construir o outro. Então, isso é uma experiência muito legal, e ela pode ser feita dentro do laboratório. A gente tem os robôs, que a gente já tem eles personalizados, com design específico, onde a gente pode trabalhar a lógica de movimentos com as crianças. Elas não precisam, primeiro, construir o robô. Elas vão, primeiro, entender a lógica da programação, como o robô funciona, vão fazer o robô funcionar, e depois eles vão ter o desafio de criar o próprio robô. Então, isso dá a eles o sentimento de posse. Isso é muito importante nesse processo inteiro, que inclui trabalho. O Alexandre tem uma iniciativa na Campus Party, aqui há mais de 10 anos, chamada Oficina de Chão. Então, ele leva um pouco desse conceito de Oficina de Chão, que é desenvolver eles na área de tecnologia, mas usando sucata, usando material reciclável. Porque a gente entende assim, que a gente tem que ensinar eles dentro da realidade deles, com materiais que eles possam acessar depois. E o legal de acessar esse material depois é que eles aprendem no laboratório como faz, como funciona. Chega em casa, pega sucata, consegue desmontar e aplicar em projetos. Então, isso é muito legal. Aqui, então, pessoal, as unidades que a gente já tem funcionando aqui, essa é aqui de Brasília, da Santa Maria, aliás, ou inclui da Vila Naval, que é o que eu acho que temos crianças aqui, não é, Bia? Aqui também. No Guará, aqui em Brasília. Canudos, que foi a nossa primeira unidade, ainda bem simples, quando a gente ainda estava criando o projeto. Aqui em Salvador, é o bairro da Paz. Enfim, a gente já tem aí oito laboratórios abertos em um ano. Nesse ano, a gente está abrindo mais 15 laboratórios. E a gente está aqui hoje, especialmente em Brasília, para falar para vocês das unidades que vão abrir aqui em Brasília. Aqui também as unidades do Paraná. Pode falar, Alexandre. Uma coisa legal, quando a gente fala dos laboratórios, a gente precisa ter em mente que o laboratório, ele é na comunidade, para a comunidade. Por que isso? Porque o patrocinador não pode ser uma faculdade, o laboratório não pode ser dentro da faculdade. Porque a ideia é fazer com que as pessoas não tenham que sair do seu bairro, da sua comunidade, para poder ter acesso a esse saber, a esse conhecimento. E é por isso que o Include, ele é dentro das comunidades. A ideia é atingir as pessoas que mais precisam e que mais têm dificuldade em ter acesso a esses conhecimentos. O mobiliário, tudo a estrutura física do laboratório e mais a metodologia, que é a Tron, que é utilizada dentro dos laboratórios. O Sebrae, como nosso parceiro nacional, que entra nos laboratórios também promovendo oficinas de empreendedorismo, porque a gente passa eles por um processo de aprendizado técnico, da tecnologia, e a gente entende que é importante ter um fechamento, fazendo eles olharem para o lado do empreendedorismo, e não ficar só no lúdico. Algumas indústrias que a gente tem parceria que cede para nós materiais de descarte para a gente utilizar dentro dos laboratórios. Enfim, aqui é sobre o tipo de parceria que a gente realiza, público-privada, só privada, só público, para fazer o projeto acontecer. O projeto precisa ter um financiamento e a gente promove parcerias para isso. E aí é isso, galera. Quero pedir a ajuda de todos vocês para construirmos juntos 10 mil laboratórios em 10 anos. E o legal é imaginar uma coisa. Quem aqui já participou de outras edições de Campus Party? Por favor, levanta a mão. Quem concorda que depois das edições da Campus Party, a nossa vida muda, seja no profissional, seja no network, as pessoas que a gente conhece. E essas mudanças todas são muito fortes para nós. Imaginem para vocês o que 10 mil laboratórios podem fazer. A nossa ideia é mudar a nossa cultura tecnológica. É a gente falar de cidades tecnológicas onde tem tecnologia na periferia, onde tem tecnologia em todos os bairros, não só no bairro onde fica localizada uma faculdade. E é isso que a gente quer fazer com o Include. a gente quer mudar a cara do Brasil. Obrigada, pessoal. Agora eu vou chamar para falar um pouquinho com vocês aqui o Francesco Farruja, que é o idealizador desse projeto e é o cara que está por trás de tudo isso. Opa! E aí? Gente, é uma grande felicidade fazer o Include. A Campus Party é legal, é maravilhosa, mas a Campus Party, você tem que ter conhecimento, tempo, grana para vir na Campus Party. E a gente pensava, temos que fazer alguma coisa para que a gente que está fora possa ter acesso à tecnologia. E aí eu quero chamar agora um cara que é parceiro nosso em tudo, que é o Marcelo Mesquita, vem aqui, da Tron, que é a empresa que nos fornece todo o sistema de ensino e que nos ajuda em toda a logística para fazer chegar às mesas, as impressoras 3D, tudo isso. Ela é uma startup de Piauí que a gente conheceu na Campus Party e que juntos sofremos para poder fazer acontecer o Include em todo o Brasil. Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. É um projeto bonito. A gente entrou realmente por acreditar na possibilidade de mudança na vida das crianças. A nossa própria startup já nasceu assim, querer mudar um pouco o mundo. A gente costuma perguntar aos filhos, às crianças, o que você quer ser quando crescer? A gente tem que mudar isso. Temos que perguntar o que você quer fazer de bom para melhorar esse mundo? Eu acho que o Include caminha nisso. Então, somos parceiros, estamos à disposição. A metodologia Tron, a gente desenvolveu, nasceu academicamente dentro da universidade, a gente procura aplicar. E estamos ao dispor sempre para ajudar esse belíssimo projeto. Isso é importante que o Latron bolou seu sistema de ensino para a escola privada e nos fornece o mesmo sistema para o Include. Então, as escolas privadas têm o mesmo sistema de ensino que o Include. eu quero chamar agora o Marco Costa da UC Telecom porque eles nos fornecem lá onde é possível a conexão na internet de alta qualidade de fibra ótica para que os laboratórios tenham conexão na internet e a comunidade na qual nós instalamos o laboratório tenha conexão na internet. Eu quero te agradecer, quero mandar um abraço a André Costa que é o titular da UC Telecom que nos está conectando com o último milho em todo o Brasil que são as empresas que entregam internet em todo o Brasil no último milho que são as colaboradoras para dar internet no laboratório. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer em nome da UC Telecom em nome do senhor da UC Telecom André Costa de que nós estarmos nesse projeto Include é de grande valia e de muita importância essa parceria que iniciou em uma localidade que não havia condições de chegar à internet Canudo, não havia internet. Não tinha internet nós provemos lá e nós somos muito sensíveis a esses projetos sociais. é uma coisa que está dentro da programação de ações da UC Telecom e vamos continuar Francesco estamos do seu lado aonde você estiver aonde tiver o nosso alcance a UC estará. Somos baianos, hein? Ele é ítalo baiano. Gente, todo isso não poderia ser feito sem a colaboração dos patrocinadores privados os dois laboratórios que temos aqui com a via onde está a via? A via? Via? Vem aqui, Vem aqui. com a via abrimos dois laboratórios um em Santa Maria outro em Guará a via é foda a via conseguiu patrocínio privado para abrir esse laboratório depois eu acho que vão mostrar aqui a garotada o que fizeram e tudo mais e a gente além dessas pessoas nós temos várias atividades em torno do INCLUDE uma é a dos embaixadores INCLUDE nós temos embaixadores da via temos embaixadores da Heloísa que promovem e difundem que promovem e difundem a filosofia INCLUDE mas além deles a gente também tem a colaboração de deputados e senadores jovens que entenderam que a política se faz de outra maneira entre eles temos o deputado Graça aqui do DF Graça Anderson é o cara da Secretaria de Ciência e Tecnologia da equipe de Gilbão que está coordenando conosco todo o laboratório eu quero que você fale com Julia e com Graça aí de onde vamos instalar esse laboratório como é como porque você que organizou toda essa parte burocrática toda essa parte para fazer acontecer esse laboratório aqui em Brasília 14 vamos abrir daqui a fim de ano ok Olá boa tarde primeiramente meu nome é Anderson Freire eu sou coordenador de educação e difusão científica da Secretaria de Ciência e Tecnologia eu queria chamar aqui nosso secretário Gilvan Máximo não vem aqui secretário nada isso aconteceria sem o apoio da nossa da nossa secretaria e sim então o que acontece primeiramente antes de falar eu quero dar essa voz da pessoa que acreditou que deu oportunidade para a gente acreditar no Include conhecer o projeto e abrir espaço para isso aproveitar e chamar o senador Zalci para estar aqui conosco o senador eu vou lançar um desafio para ele se a gente já tem quantos laboratórios 14 14 deputado pronto o senador está chegando eu tenho certeza que ele vai fazer uma conta redonda agora senador vamos lá deixar a deputada falar aqui eita olá boa tarde gente super prazer estar aqui com vocês eu adoro tecnologia é uma das grandes bandeiras do meu mandato minha última atuação era ser gerente de tecnologia no conselho nacional de justiça inclusive o doutor Marcelo que foi quem idealizou o Tron que fornece os equipamentos pro Include foi meu chefe no CNJ então é por meio da tecnologia que a gente vai conseguir desenvolver nossa cidade é por meio da tecnologia que nós vamos fazer com que os jovens se insiram no mercado de trabalho consigam ter renda então é por isso que é um dos grandes investimentos que eu estou fazendo agora por meio das emendas parlamentares então eu quero parabenizar todos os organizadores da campus especialmente Francesco que é uma pessoa inspiradora o secretário Gilvan que está aí puxando a tecnologia dentro do Distrito Federal a gente tem muita vocação para isso agradeço o Anderson também que fica batalhando intensamente senador Zalci também que tem essa bandeira já há muito tempo meu colega Leandro Graz que também tem essa preocupação com educação investimento para a gente começar a mudar nossa realidade social então que a campus seja uma precursora dessa mudança de mentalidade aqui no Distrito Federal então eu me coloco à disposição de vocês estou totalmente aberta na Câmara para servir tá bom gente obrigada deputado Leandro boa tarde pessoal boa tarde meninos meninas aos pais também aos professores aqueles que acreditam nisso que acreditam na educação na formação da nossa infância da nossa juventude esse é o tipo de recurso esse é o tipo de investimento que tem um retorno imenso para a sociedade e eu fico muito feliz que a campus pare através do inclu desenvolva esse tipo de iniciativa que demonstra a responsabilidade social a gente tem aqui uma série de ações voltadas aos negócios ao desenvolvimento do empreendedorismo e essa dimensão da responsabilidade social de pensar que existem territórios lugares pessoas que precisam do nosso trabalho é muito importante neste momento da história que nós estamos vivendo então eu fico feliz aqui como professor com alguém que acredita na educação de ver isso acontecer e a gente está apoiando vai continuar apoiando sempre parabenizar aqui o Marcelo pela ideia Francesco por ser o grande idealizador desse movimento que ele possa repercutir reverberar para todo o Brasil e que a gente tenha não só 10 mil mas quem sabe 20, 50, 100 mil incluídos e outros tantos projetos bonitos que a campus apoia e promove parabéns a todos vocês parabéns meninos que essa experiência possa realizar os sonhos de vocês senadores Alci bem primeiro quero chamar aqui os professores então os professores do EGRO para a gente Roger Loiola professores aí Loiola venha para aqui eles é que fazem né acontecer esses são quem ensina o garoto opa como vai oi querida tudo bem grande Loiola bem já que o secretário passou para a minha palavra eu quero dizer secretário o seguinte parece que eu vi aqui uma promessa de 15 né eu acho que nós precisamos colocar pelo menos um em cada cidade a gente tem 33 regiões administrativas né então se o GDF não colocar a gente coloca para completar pelo menos um em cada cidade tá bom opa maravilha vamos tomar a palavra vamos cobrar na próxima campus vamos cobrar aqui do senador e na próxima campus eu eu nomino minha embaixadora via para ter que cobrado não mas é importante pode contar comigo se o secretário primeiro a gente tem que ver a disponibilidade de espaço tiver eu quando fui secretário a gente fez parceria com as igrejas onde a gente não tinha espaço a gente colocou as igrejas associação comercial onde tem espaço a gente coloca então basta querer né e eu me comprometo a ajudar nisso tá bom pelo menos um em cada cidade junto aí com os nossos parlamentares distritais obrigado ao senador e uma coisa que a gente tem que agradecer o nosso governador Ibanez porque ele foi muito sensível porque o governo passado acabou com a secretaria de ciência e tecnologia deixou de existir a secretaria né e o governador foi muito sensível a isso e voltou a secretaria de ciência e tecnologia e eu comparo o senhor a secretaria como uma startup tá na incubadora seis meses que nasceu renasceu e trabalhando aí com muita luta eu quero agradecer a governadora e a você porque a gente vai ter uma sede no biotec do Inclusi que vai ser a sede operativa para todo o centro-oeste nós estamos abrindo laboratórios em Goiás estamos abrindo laboratórios aqui estamos abrindo laboratórios em Mato Grosso e todos vão ser geridos desde aqui por a parceria que fizemos com a secretaria de ciência e tecnologia para ter o escritório operativo aqui em Brasília eu te agradeço muito e senador nós acabamos de fazer uma parceria ali com o Kenzo que é um japonês amigo nosso para trazer os equipamentos para Brasília para a gente fazer a vistoria nas pontes nos viadutos e na barragem eu acho que dentro de 30 dias 40 dias nós já temos essa máquina aqui para fazer as inspeções nos viadutos e nas pontes e na e na e na eu também quero comunicar Alexandre vem aí com Paulo por favor nós estamos fazendo uma parceria com o Ministério de Ação Social ou não sei como se chama porque agora mudaram todo o nome do Ministério estamos com com Paulo com o com o Alexandre que é nosso embaixador da Campo Party o Paulo estamos entrando em uma parceria para entrar na Lei Rouanet para os agora vamos dar a palavra para um professor vamos para eles falarem aqui espera aí um segundo um segundo por favor um segundo estou eu estou eu por favor deixem comigo um segundo depois você estamos chegando a uma parceria com o Ministério para entrar na Lei Rouanet com os incluídos para ir em os como se chama Estação Cidadania nas Estação Cidadania que são centros de cultura que se abrem em todo o Brasil e também para abrir se já no centro de cidadania que no outro centro eu te quero agradecer Paulo porque essa parceria é muito boa Alexandre também e agora sim sim vou passar para o professor depois eu passo para você Ana aqui Ana todos são muito bem vindos aqui você então é muito bem vinda com o maior carinho o maior respeito por você a maior consideração por você tá e a gente recebe todos aqui dentro da maior educação possível vou passar para o professor eu quero saber onde vão ser os que já estão estabelecidos e se tem gente aqui chamar aqui beleza olá pessoal boa tarde nossa eu fui no velório semana passada estava mais animado que esse boa tarde boa tarde pessoal olha só a gente está muito feliz Francesco você é foda com o licença da palavra a gente está identificando as ONGs Francesco me deu essa missão de visitar as cidades satélites e achar as instituições sérias que façam um trabalho sério que tenham uma estrutura bacana e que tenham condições de receber o projeto o laboratório e que façam um trabalho social já atendendo a comunidade hoje eu trouxe aqui o pessoal da mão solidária levanta aí por favor o pessoal da mão solidária vem aqui vem aqui vem aqui rapidinho o pessoal da mão solidária dá um pulinho aqui e o pessoal da de onde são eles? são do Sol Nascente Sol Nascente pessoal do Sol Nascente e aí o Tatu e a Stephanie o pessoal da Samambaia lá amigos do bem vem cá ó esse pessoal aqui vai ser vão ser os dois próximos laboratórios que serão inaugurados em Brasília uma salva de palmas pro pessoal aqui que faz um trabalho muito bacana lá na comunidade deles Francesco esse aqui é o Vanderli esse é o Ronan que é o monitor ali é o Tatu e a Stephanie os monitores e os responsáveis pelas ONGs e a gente esteve lá esses dias e o Francesco o mais interessante foi o seguinte quando eu falei do projeto que eu tive lá viraram pra mim e falaram assim Roger isso é um sonho da gente e aí um sonho que ele é vivido só ele só é um sonho mas quando ele é vivido em conjunto ele vira realidade e esse pessoal aqui da frente que é foda bacana agora é com vocês viu a bola é com vocês tem que fazer funcionar que mais e aí a gente está identificando a gente está identificando as outras cidades São Sebastião estrutural Planaltina né e aí a gente tem tem procurado a instituições se ao final você tiver um trabalho bacana se você tiver um trabalho sério se você tiver uma ONG que seja capacitada que tem uma estrutura física procura a gente depois a gente vai lá visita tá e aí a gente vai levar um trabalho diferenciado gente é impressionante é impressionante a diferença que esses laboratórios fazem na vida das crianças eu te falo porque eu subo o drone final de semana e rodeia de 10 15 crianças ali pra poder ver o drone subindo e aí um dia eu deixei de ir na outra semana o menino falou assim poxa tio você não veio semana passada eu trouxe meu pai pra ver eu subir no drone e você não veio aqui então assim ver o que a gente pode fazer na vida dessas crianças eu consigo resumir o Include em uma frase é o meio mais democrático de você promover o acesso a tecnologia a informação pra crianças de comunidades carentes valeu temos mais gente aqui de la comunidade não não só as duas ONGs que eu trouxe hoje agora agora essa guerreira que é a Ana aqui essa mulher batalhadora que é eu só queria chamar as crianças pra vir aqui pro palco eu sou meio estressada por isso porque eu trabalho por vocês eu trabalho por eles a gente tem um resultado efetivo nós montamos os dois laboratórios a deputada Júlia tá querendo sair mas sem vocês aqui nada disso faria sentido esses são os protagonistas eu queria que os meninos eu queria que os meninos também que a gente vai implantar a robótica com acessibilidade Francesco pras crianças com deficiência que eles subissem aqui no palco nós vamos ter um Include inclusivo claro então eu queria que os meninos Ana Paula nossa campeã você já viu que ela tá aí nossa campeã mundial que é a nossa monitora os professores do IFB que vão tornar realidade a robótica pros meninos com deficiência o Alexandre Monster que ele vai ajudar a gente aqui no DF com isso por favor porque isso aqui só existe por eles só por eles de verdade era isso secretário meu estresse é só por eles então palmas pra essa garotada aí gente pessoal então é isso hoje a gente agradece a presença e o apoio de todos vocês aqui e a gente quer encher ainda mais esse palco creio que no ano que vem na campus do ano que vem a gente vai ter que fazer um palco maior aqui com dois laboratórios tá assim imagina com 10 15 ou 20 que estão que a gente vai abrir aqui obrigada a todos pessoal fica o convite pra quem quiser conhecer mais sobre o projeto laboratório Include só ir na área open procurar a gente lá no laboratório que parece um aquário a gente ajuda conversa se explica e quem quiser experimentar um pouco de tecnologia ali também a gente faz valeu obrigado obrigado